Hora do WhatsApp 9911 1443, dá tempo de chamar aqui, boa tarde Nico, você anota Bill? Bora Bill! Ele tá falando do Bill? Olha lá, aí ó, você anota o que Gabigol? Bill! O cara que nos faz companhia no almoço, bora Bill, corta esse cabelo, Bill! Essa resenha é boa, é isso aí, é uma revista jornalística, mistura rede social, os memes que estão rolando lá, como é que é o negócio do Bill aí, Gabigol? Bora Bill! Oi Nico, boa tarde, sou o Simone aqui de GV, manda um feliz aniversário pra minha mãe, Marlene, lá de Linópolis, Linópolis ali, é perto de Mantena, caminho de Mantena, você anota mil! Olha aí, a dona Marlene ganhou um bolo sofisticado, hein? Cheio de morango? Moranguinho? Aí top! Boa tarde Nico, sou o Altamiro de Toflotone, gosto do seu programa, pois você é alegre e isso faz bem, aí ó, tem gente que quer que eu fico triste, eu não tenho motivo pra ser triste não, gente! Pô, você tá doido? O BG é mil! Abraça toda a equipe do BG, valeu Altamiro! O homem tá elegante, é, ué? Hã? Apresentar o quê? Quer apresentar o BG? Altamiro, tira o Altamiro daí! Boa tarde Nico, Balanço Geral, bombando em notícias! GV é ligado no Jornal do Povo, parabéns a todas as corporações da PM, Minas Gerais, abraço Nico, Deus abençoe! É o Renan! O Renan tá destacando essa ocorrência bruta aqui, ó! Apreensão de 641 quilos de maconha! Ah, você tá doido? Próxima! Boa tarde Anjo! Boa tarde Anjo! Que Deus proteja todos nós sempre, amém? Você é um anjo notavinho! Você é o melhor apresentador do mundo! The best of the world! Parabéns pela equipe! Vocês são maravilhosos! Deus abençoe seu dia! Obrigado Anjo! Próxima! A resenha é boa! Boa tarde Balanço Geral! Jornalista top demais! Sou Nico, não me cante de falar que você anota um sei o que lá! É o que que eu sou linda? 10 milhões! Mande um abraço por favor pra minha amiga Débora Mariano que reside em Galiléia! Quinta foi aniversário dela! Beijos! Beijo pra Débora Mariano, amiga dela que tá mandando a Marcinha!